Fala pessoal, Okaki aqui com vocês com mais um vídeo de Days Gone para o canal Série Gamer. E no vídeo de hoje pessoal eu apresento para vocês mais um corte de gameplay da série que eu estou fazendo aqui no canal. Days Gone detonando tudo no PC, links aqui na descrição. Nessa gameplay nós vamos matar a horda das termas de Beer Creek de forma rápida e muito fácil. Fica comigo até o final e você vai ver como que a gente vai detonar essa horda pessoal. Aproveita já e arrebenta o dedo no like que é de graça e ajuda demais. E se você não é inscrito no meu canal, dá aquela força para ajudar a gente e clica aí no botão vermelho que está aqui embaixo. Garanta já sua inscrição. Isso motiva a gente para caramba produzir mais conteúdo para vocês. Ativa também o sininho para receber notificações de novos vídeos, porque aqui no canal Série Gamer tem vídeo novo toda semana. Agora sem mais enrolação, se embora para o vídeo. Nós estávamos na GamerPay na Live pessoal e a gente chegou aqui nesse local e lá embaixo está a horda. Opa, vamos matar esse frenético aqui? Morre, safado. Nós estávamos na Live e a gente estava indo lá no cemitério, onde está o túmulo da Sarah. E aí a gente ficou sem gasolina no meio da Live. A gente teve que vir a pé e a gente vem andando por aqui e a gente achou essa horda aqui ó. Então agora nós vamos matá-la de forma fácil e rápido. Acompanha comigo aqui, como que é fácil matar essa horda. Nós vamos chegar aqui pela esquerda aqui, vamos ver se a gente consegue lançar aqui uns molotovs daqui. Vamos ver. Está bem difícil. Não estou conseguindo. Vamos descer mais aqui, para ver se a gente consegue. A gente precisa ter uma visão da horda ali para a gente jogar aqui os molotovs sem eles verem a gente. Vamos agachar. Acho que daqui dá, pessoal. Daqui a gente pode jogar ali um atrator para reunir eles e aí nós vamos jogar lá molotov ou melhor, pessoal. Vou dar uma dica para vocês. Jogue granada. Se você tiver granada, a horda for muito grande, essa horda aqui é pequenininha. Vocês viram lá, né? Olha lá, vou jogar lá três granadinhas lá, bora. Vai matar a metade dela, quer ver? Ela é pequena. Olha lá, olha o tanto que morreu, pessoal. Vamos jogar mais um atrator para chamar o resto. Olha, reuniu lá mais granadinha. Vou jogar mais... Já tenho jogado três, né? A horda é muito pequena. Olha aí, foi-se embora a horda. Vocês viram como que foi fácil? Toda horda é uma horda, né? Se você for roxear ela, você tem que estar bem armado. Eu não estou bem armado ainda com a arma boa, né? Mas por isso que eu estou matando elas tudo no stealth. Mas você pode roxear se você quiser. Se não, você mata elas tudo na mocosa, no stealth, sem problema. Olha, tem uma atalaya ali. Tem uma atalaya? É. Vamos matar ela. Vai ser headshot, quer ver? Ah, headshot, tá vendo? Sem problema, morreu. É isso aí, pessoal. A gente vai matar essa horda também, porque o tanque é fácil. De uma outra forma, né? Quando eu estava... Eu gravei essa... Esse vídeo novamente. Eu já tinha chegado direto lá no túmulo da Sarah. E a gente veio pelo outro lado, né? Aqui. A gente estava aqui, ó. Tinha saído lá do túmulo da Sarah, que é ali em cima, né? O ponto da Nero. Onde está o túmulo dela. A gente veio aqui pela esquerda, aqui, ó. Tem um frenético ali. Opa, vou matar ele. Pra vocês verem o tanto que é fácil de matar ela. Tem várias opções que você pode preferir. Vamos pegar um couve aqui. Vamos pegar esses itens. O frenético está ali seguindo a gente. Olha lá a horda, lá embaixo. Está lá embaixo, ó. No rio. Se alimentando lá. Matei aqui esse frenético. Nós vamos chegar lá do outro lado. A gente vai aqui na mucosa, né? Porque se a horda ver a gente, dá ruim, né? Então a gente vai aqui tranquilo. Vamos nos aproximar aqui de boa, tranquilo. E a gente vai chegar lá nela. E vai detonar ela. Vamos aqui no passinho aqui, ó. Silencioso. Eles estão ali embaixo, ó. Tem que tomar muito cuidado pra eles não verem. Senão vem tudo ali em cima de você. Nós vamos dar uma volta por cima aqui, ó. E vamos esconder aqui. Ver se a gente consegue matar ela daqui. Ou mais perto, né? Ela vai ficar muito longe. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Vamos dar uma volta. Pegar um local melhor aqui. Pra eles não verem a gente. Eita, eita! Eles estão saindo ali. Acho que eles já estão amanhecendo. Eles estão indo embora. Mas a gente não vai deixar eles escapar, não. Nós vamos matar eles. Ó, tem um frenético ali. Pode complicar a vida da gente. Eu vou jogar aqui um atrator. Aqueles atrator que explode. Que já chama e já mata um monte. Ó, você vê o tanque é fácil. Ó lá, já foi, ó. Chamou a atenção deles. Ó, vai explodir. Vai explodir lá. Eu tenho mais granada. Ela explodiu. Agora, se tá juntinho lá, eu vou jogar uma granada. Depois, um atrator. Ó, o tanque é fácil, pessoal. É fácil demais matar essas hordas pequenas. Você nem precisa preocupar e esquentar a cabeça. Eu te indico a granada. A granada, né? Aí, já morreu. Olha aí, pessoal. O tanque é fácil. É tranquilo matar essa horda. Então, se você ficou comigo até agora. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de dar aquele like. Fazer a sua inscrição. E ativar o sininho. Se aqui embaixo na descrição. Tem mais vídeos de 10 Goni. Que eu deixei pra vocês. No final aqui desse vídeo. Eu vou deixar aqui. Cards. Com vídeos parecidos com esse. Se você gostou desse vídeo aqui. Tem mais vídeos aqui. Que você possa gostar. No final aqui desse vídeo. Vai aparecer os cards. Pra você clicar aqui e assistir. Ok? Então, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri